Olá, minhas gatas, gatonas e gatíssimas de todo mundo! Estou eu aqui de novo trazendo pra vocês dicas sobre modas. Quem é que não gosta de uma moda, né? Hoje nós vamos falar pra vocês sobre a sensação do momento. Um sapatinho mule, gente do céu, maravilhoso, confortável e dá pra sair pra qualquer lugar, festa, trabalho, dia a dia. E o melhor, gente, combina com tudo. Só que é claro, né? Look é look, né? Você faz uma combinação que fica, ó... E é isso que eu trago pra vocês, gente. Eu fiz aqui, fiz uma montagem de três looks com o nosso sapatinho mule. Ficou maravilhoso! Você tá curioso? Então não saia daí. Antes, se tá gostando, já deixa um like. Se não tá gostando, espera mais pra frente porque você vai gostar. Aí você deixa um like. Se inscreve e compartilhe porque aqui no canal Negras Lindas, naturalmente, as dicas são de arrasar. Tem várias dicas, meus amores. E se você tá chegando agora, venha junto com nós. Venha junto porque você vai gostar. E fica com nós e se enturma aqui porque aqui as dicas de arrasar. Sem mais ocupar tempo, bora lá ver os looks? Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.